Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo Vamos dando prosseguimento aqui a filmagem da BMW Que eu não tinha visto esse lado aqui E vamo lá, ó Aqui, F700 Ali tem um pessoal envergonhado aí, ó Chega aí, pô, tá com vergonha, cara? Vamos filmar aqui que ele tá com vergonha Pera aí, deixa eu falar com ele aqui, pera aí Fala aí, pô, tá com vergonha agora, pô Não ganha machão, porradeiro Isso aí galera, não quero falar, não vou forçar não Não vou forçar não, mas beleza aí Esse aqui é o Fernando Pô, tá com vergonha também, pô Os dois são irmãos aqui, um é meu xará aqui, entendeu? Ele comprou até minha moto, já comprou algumas motos minhas O Alexandre, gente boa Lá de Niterói, ele já comprou umas... Ele tá rico às minhas custas Mas ele aqui, meu xará Já comprou umas 10 motos minhas, cara Valeu, valeu, galera Vou filmar aqui então, abraça aí Valeu Então, vamo dando prosseguimento aqui É... Aqui é uma F800 GS Pô, essa aqui tá bem maneira, hein? Bem maneira a moto, ó Uma outra aqui, são todas, são todas aqui da... Ó, essa aqui tá bem maneira também, preta Essa aqui, se não me engano É uma edição especial Gs1200 Gs1200 Super gigante mesmo, cara Peixe o cardan Super big trail aqui a moto, cara E é isso aí, galera Então, essa aqui é a outra parte da BMW que eu não tinha filmado E é isso aí, galera Até o próximo vídeo, Fernão Moto Fui! Tchau Tchau